Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrita engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar o que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Que nós é bandido e não se apaixonamos Uma noite você tem pra mostrar o que me ama Uma noite você tem pra mostrar o que me ama Ah, deixa o barulho rolar, jojo, jojo, jojo Cois brava do meu parceiro em Jesus, não tem jeito Tchau, tchau